Ae táxi Que canhota Gustavo Que golaço Olha Filmo boa Vai, vai Pancada, hein, manteiga Olá, Pieroni Olá, tutti Tutti e tomate Tupe o sertanejo O Gustavo Velocista É de uma inflagem Lá, Paulinho Ae, Cabelinho Não, eu tava, mas eu tava com problema mesmo Adiantado, tava Não, eu tava, mas eu tava com problema mesmo Não, teve um que se sentiu oposição Pela tarinha de fundo, perna meio de campo Não, porque ela foi esclarecida Pô, mas quando você volta, você tem uma carinha, essa mão É, vem mantão, pegando Tá doido, tem que pegar risco Eita, esclarece Ah, Pieroni, faz o gol, caramba Tomou 3x0 Tomou 3x0 Tenou uma reação A Boletaria Tomou 3x0 Tocou то Arrancado, né, Camilo? Ah, não. Aê, Tomate. Ô, Tássio. Ô, Tássio. Faz, Paulinho. Ô, Paulinho. Hoje não é seu dia, não. Ô, Paulinho. Faz, João. Faz, João. Ah, Paulinho. Me ajuda aí, viu? E agora o João ficou. Olha, olha, olha. Boa, Perone. Boa, Perone. Oi, Perone. Tá filmado. Ô, Paulinho. Tira. Nossa senhora. É o Daniel. É choro pra entregar. Ai, é sexta-feira já tá. Tira isso. Aí, ó. Aí não erra, não. Ah, lá, lá. Me ajuda aí. Ah, foi nada. Ombra, ombra. Último lance, hein? Vamos lá, Tales. Aê, Tales. A galera gostou, Tales. Um a um. É, manteiga, chão, você teve, né? Então, mas você me escou. Olha aqui, vambora. Ah, cara. Vai me dar um bocudão. Ó, Flávio, não deu, hein? Ó, lá, lá. Pelo amor de Deus, errou uma coisa daquele? Nem.